Música Estamos de volta e vamos conferir o que foi destaque nesta semana na segurança pública. Na tarde desta terça-feira, o Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar realizou uma operação contra o tráfico de drogas em dois bairros aqui de Ijuí. Segundo informações da Brigada, a operação foi desencadeada com base nas investigações do Serviço de Inteligência da ABM. A ação aconteceu no bairro São Paulo, onde algumas casas e pessoas foram revistadas, mas nada foi encontrado. Enquanto a ABM atuava no São Paulo, recebeu a informação de que um suspeito no envolvimento do tráfico de drogas estaria se deslocando ao bairro Luiz Folhato. Rapidamente, a ABM também se deslocou até o outro bairro, quando o indivíduo, ao avistar a aproximação da brigada, soltou uma mochila na beira da rua e tentou sair correndo. Mas foi alcançado pelos patrulheiros. O homem, que já tem passagens criminais na ficha policial, foi abordado e liberado, já que a ABM não encontrou nada que pudesse lhe incriminar. Durante a operação, não foi encontrado nenhum suspeito com drogas. Já na noite de terça-feira, uma mulher foi presa na estação rodoviária aqui de Juí com 9 kg de maconha. Débora Regina Correia Peters, de 22 anos, foi presa através de uma denúncia anônima. Com ela, foi apreendida uma mala contendo 11 tijolos da droga. A mulher contou que havia chegado a Juí, da região do Alto Uruguai, e aguardava embarque para Santa Maria. Ela foi levada à delegacia de polícia, autuada em flagrante por tráfico de drogas e recolhida à penitenciária modulada de Juí. E na semana passada, a gente falou aqui no Jornal da Seis de um idoso que havia levado um tiro na perna durante um assalto no bairro Erval. Pois é, Ernesto Machado, de 62 anos, acabou falecendo na madrugada desta quinta-feira no Hospital de Caridade de Juí. Segundo o hospital, o paciente estava internado na UTI e faleceu em decorrência das complicações causadas pelo ferimento na perna esquerda. E um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira, dia 23, por volta das 4 horas da tarde, na BR-285, em São Luís Gonzaga, foi fatal para o motorista da ambulância daquele município. Adão Otaviano Vargas tinha 47 anos. Ele se deslocava a Juí para buscar um paciente quando, na localidade de São Lourenço, se envolveu na colisão entre uma carreta e outro automóvel. Na ambulância, estava ainda uma técnica de enfermagem que foi encaminhada ao Hospital de São Luís Gonzaga. Os outros dois motoristas tiveram apenas ferimentos leves. E dois menores foram flagrados pichando um ginásio no bairro Industrial. Os adolescentes foram apreendidos em flagrante pelo Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar de Juí quando pichavam as paredes do ginásio do bairro Industrial ao lado do Centro Social Urbano. Quando eles terminavam de escrever a frase Polícia, maconha é uma delícia, os brigadianos chegaram. Os dois menores de 15 anos foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia pelo delito contra o meio ambiente. Mais tarde, foram liberados. E depois de dois dias de chuva, a temperatura caiu aqui em Juí. Vamos saber qual é a previsão dos meteorologistas para o final de semana. O sábado promete ser gelado em Juí segundo a somar meteorologia. A chegada de uma frente fria afasta a chuva, mas derruba a temperatura e provavelmente deve gear ao amanhecer. O domingo, também gelado, vai ter o predomínio do sol, apenas com pouca variação de nuvens. E a semana começa também com tempo seco e temperaturas baixas. O sábado deve registrar em Juí mínima de 2 e máxima de 15 graus. Domingo, também mínima de 2 e máxima de 15. E a segunda-feira começa com mínima de 6 e máxima de 20 graus. E você já sabe que toda sexta-feira a TV Juí traz para você algumas das vagas disponíveis no Cine de Juí. Confira as dessa semana. As vagas a seguir são para o sexo masculino. Agente de carga, ajudante de descarga, agente de segurança, auxiliar de marceneiro, açougueiro, carpinteiro, chapeador de automóveis, consertador de pneus, estofador de móveis, lavador de automóveis, marceneiro, mecânico de automóveis, mecânico de motor a diesel, montador de equipamentos elétricos, pedreiro, pintor de automóveis, polidor de automóveis, servente de obras, torneiro mecânico, trabalhador rural e técnico em manutenção de máquinas. Já para o sexo feminino, o Cine dispõe de vagas para ajudante de cozinha, analista de controle de qualidade, atendente de balcão, cozinheiro em geral, empregada doméstica, operador de caixa e secretária recepcionista. Mais informações diretamente no Cine de Juí ou através do telefone que aparece na tela. E agora nós temos uma pergunta. Você já ouviu falar do Projeto Rondon? Ainda não? O programa é uma iniciativa do Ministério da Defesa e existe aqui em Juí por meio da UniJuí desde 2013. Em sua terceira edição, os participantes desenvolverão ações de voluntariado e cidadania no estado da Paraíba. Olha só! Luísa é estudante de Engenharia Civil. Ela está no sétimo semestre da graduação. Foi uma das integrantes do grupo que foi para o município de Nazaré do Piauí, no estado do Piauí, no mês de janeiro. Desenvolveram a Operação Velho Monge. Até então, não havia participado de nenhuma iniciativa voluntária de extensão, a não ser de pesquisa durante a graduação. Conforme a universitária ter feito parte do Projeto Rondon, lhe proporcionou várias experiências. Quando veio a oportunidade da segunda operação que a universidade estava participando, prontamente me inscrevi, logo nos primeiros dias já me inscrevi no projeto. E sem dúvida nenhuma, não me arrependo de nada. Foi um grande aprendizado, não só para a vida acadêmica, como para a vida pessoal. Como o projeto diz, então, é uma lição de vida e de cidadania. Aprendi muito com isso e é uma lição que vou levar para toda a vida. A iniciativa tem como foco a integração social, cidadania, doação e trabalho. O programa é do Ministério da Defesa e mobiliza estudantes universitários de todas as regiões do país. O objetivo é promover ações de desenvolvimento sustentável às comunidades carentes e ampliar o bem-estar da população. A Unijui conta com o Projeto Rondon desde 2013. A iniciativa já está na sua terceira edição. As próximas ações acontecerão nos meses de janeiro e fevereiro no estado da Paraíba. O coordenador do projeto na Unijui, com a proposta Ações Multidisciplinares, Construção de Soluções para o Desenvolvimento com Sustentabilidade, é o professor Paulo Escorteganha, da área de comunicação. Segundo ele, a iniciativa possibilita o contato com culturas diferentes. Além disso, os alunos têm o privilégio de aprimorar durante 15 dias, tanto conhecimentos sociais como acadêmicos. O aluno tem a oportunidade de trabalhar em comunidades, contribuindo com o processo de troca de conhecimento. O aluno leva o conhecimento que ele adquire na instituição, que ele produz, e faz uma troca com o conhecimento, com as populações, havendo um processo todo, desenvolvimento de ações, de oficina. O edital para interessados em participar da próxima operação do Projeto Rondon já está aberto. A Unijui teve aprovada a proposta de trabalho a ser desenvolvida no conjunto B, que corresponde às áreas de comunicação, tecnologia e produção, meio ambiente e trabalho. A operação Porta do Sol será realizada no município de Itabaiana, no estado da Paraíba, de 23 de janeiro a 9 de fevereiro de 2015. Quais são as áreas que vão poder participar deste edital que está aberto até o dia 13 de agosto na Unijui? Os alunos das áreas dos cursos de agronomia, ciências econômicas, comunicação social, design, educação física, engenharia civil, medicina veterinária e nutrição. Fica então o convite para quem tem interesse em participar da terceira edição do Projeto Rondon. Além de contribuir para o aprimoramento profissional, o programa fortifica os laços de cidadania e voluntariado. Vale muito a pena, quem quiser participa mesmo, é muito legal. É claro que as condições não são as melhores, mas vale a pena pelo trabalho, com certeza é recompensado pelo trabalho realizado. E hoje, 25 de julho, é comemorado o dia do colono e motorista. Para lembrar a data todos os anos, a Prefeitura de Juiz instituiu o dia 25 como dia municipal do vinho. Produtor de vinho há mais de 20 anos, São Paulo divide o trabalho herdado dos avós com a profissão de professor. Além das salas de aula, faz parte da Associação dos Produtores Familiares de Vinho Colonial de Juiz. Com a instituição da data 25 de julho como dia municipal do vinho, a satisfação do produtor é evidenciada por meio da valorização da classe. É importante que isso seja reconhecido e que a população também descubra as propriedades do vinho colonial que, de certa forma, não estão presentes em outros vinhos industrializados. O projeto de lei foi uma iniciativa da vereadora Helena Stum, com o apoio do prefeito de Juiz, Fioravante Bailin. A legislação referencia o dia do colono e motorista, comemorado nesta sexta-feira. Com a presença de diversos representantes municipais, a lei foi assinada na manhã desta sexta-feira no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz. E a partir de agora a gente quer, junto com a Secretaria da Agricultura, realizar programas de incentivo para o pequeno produtor no sentido de que ele também produza a uva para a comercialização, para depois disso a produção do vinho em grande escala. É esse o nosso pensamento e nossa ideia. De acordo com a vereadora, a data servirá de estímulo à realização de ações voltadas ao desenvolvimento da cultura e ao fortalecimento da agroindústria. Se nós agregarmos renda na pequena propriedade, nós teremos a, sim, temos contribuído também com a permanência do homem na área rural. Em referência ao dia do colono e motorista, os produtores de Juiz realizaram uma feira de produtos coloniais, em frente ao sindicato, durante toda a sexta-feira. E a partir de hoje você acompanha aqui no Jornal das Seis, uma série com três reportagens sobre exercícios físicos. As matérias foram feitas com base em diversas pesquisas que comprovam. Praticar atividades físicas no inverno pode aumentar em até 30% a queima de calorias. E para começar a nossa série, a gente vai mostrar para você uma novidade que vem fazendo a cabeça da mulherada. A equipe da TV Juiz também foi conhecer de perto os benefícios do Kangoo Jumps. Olha só! As botas lembram a dos patins, mas no lugar das rodinhas tem arcos de molas com um poderoso sistema de amortecimento. Tão poderoso que dá para queimar até 500 calorias em 45 minutos, turbinar os músculos inferiores e, o melhor, ajuda a dar fim na tão temida celulite. Esse é o poder do Kangoo Jumps, uma nova modalidade de exercícios físicos que está atraindo a mulherada. E Juiz conta com o Kangoo Jumps há cerca de quatro meses, quando a Jéssica teve a ideia de trazer essa modalidade de esporte para o município. Além de todos os benefícios na parte física, o Kangoo Jumps atua também no combate ao estresse. Jéssica é professora de Kangoo e foi ela quem teve a ideia de trazer essa novidade ao município. A ideia de trazer o Kangoo foi justamente de trazer uma modalidade nova, de trazer uma coisa diferente. O Kangoo Jumps é uma novidade no mundo fitness, está entrando nas academias com tudo, assim. Uma coisa que o pessoal está gostando e está procurando bastante fazer. Ele reduz o impacto em até 80%. Então, as pessoas que geralmente têm algum problema de articulação de quadril, de joelho, tornozelo, pode praticar o Kangoo Jumps. Ele queima muita caloria. Uma aula dura em torno de 45 minutos e, depende do biotipo de cada pessoa, chega a perder até 800 calorias por aula. Então, é uma queima calórica muito grande. Caminhada, corrida, exercícios, coreografias, dá para fazer muita coisa com o auxílio do aparelho. O condicionamento aeróbico é guiado ao som de hits do momento, dos mais variados estilos. Há dois meses, Tamara pratica o exercício e aprovou a novidade. Bom, como eu estava meio parada, eu precisava fazer uma atividade física. Eu fiquei sabendo, na verdade, pelas redes sociais, que tinha essa modalidade nova aqui em Juiz. Já fazem dois meses que eu estou fazendo essa atividade e é muito bom. Eu percebo bastante a tonificação muscular, assim. E por ser uma aula bem dinâmica, a gente não percebe o tempo da aula, né? E ela se torna uma atividade bem prazerosa. Com o sistema patenteado de proteção de impacto, que absorve até 80% do atrito gerado durante o exercício físico, o Kangoo Jumps protege os joelhos, tornozelos, a coluna, o quadril e as demais articulações. É o calçado de menor impacto no mundo. Mas e para acostumar com quase 2 quilos nos pés, hein, Jéssica? As pessoas no começo têm um pouquinho de dificuldade. Como o Kangoo, ele pesa cada bota em torno de 1,7 kg, são quase 2 kg por pé, ele dificulta um pouquinho. A adaptação para trabalhar com o Kangoo é em torno de um mês para se adaptar legal à aula e conseguir fazer tudo certinho, né? As pessoas conseguiram perder medidas em pouco tempo. Teve redução de medidas tanto da parte de perna, parte inferior, como parte de cintura abdominal. Tem redução de medidas. A gente perde muito celulite. Essa é a parte boa que a mulherada está gostando bastante, assim. As botas do Kangoo custam cerca de 800 reais. O exercício pode ser praticado por qualquer pessoa. E se você se interessou pela novidade, é só entrar em contato com as canguzeiras de plantão através da fanpage no Facebook. Enquanto isso, as meninas vão aproveitando a novidade, garantindo uma boa qualidade de vida e pulando muito. E o Jornal das 6 de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia em mais uma semana. Lembre-se, reveja nossas matérias acessando www.tvjui.com. Terça-feira a gente volta com mais Jornal das 6. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho